Por exemplo, abraça e beija ele, se você abraçar e beijar, ó, aí ó, se você faz isso em qualquer outro cão, você leva uma mordida na cara, porque ele tá condicionado e treinado, certo? Se eu fechar o portão e você tentar entrar, você não consegue entrar, isso é um cão bom, como você fala, mas eu quero manter isso, você pode ter um cão extremamente de guarda, já vou assinar, extremamente intolerante com estranhos, só que na hora que tiver na tua presença, Ele tem que respeitar, vai poder abraçar, ah, mas não quero nem, tudo bem, não quer acabar, mas vai poder conviver, vai deitar do lado, você já avisa, ó, não toca, não toca ninguém, não tenta tocar nela, senão ela vai reagir, por exemplo, fica, quer sentir a força da boca dele? Você vai sentir a força da boca dele, você vai fazer assim, ó, atenção, atenção, late, 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 atenção, ó, você fica, late, late, você volta, volta, sobe, deita, fica, volta, volta, aí, vem, máximos, deita, máximos aqui, Segura, 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 segura Segura, vamos. Não precisa nem falar pra soltar. Não, abriu a mão. Se eu fizer assim, assim, larga. Se eu grudar na perna, entendeu? Agora você quer ver outro? Lugar. Vai, lugar. Vai. Ele quer. Deita aí. Bolt, vem. Você fica. Segura. Você volta. Segura, segura, segura. Fica. Segura. Segura, vamos. Segura, vamos. Isso. Segura. Alto. Pula. Alto. Pula. 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 Vamos. Pula. Pula. Alto. Aqui, aqui. Aqui. Bolt. Vem aqui. Aqui. Senta. Em frente. Pula. Ah, garoto. Vamos. Segura, vamos. Segura. Vai. Sobe. Sobe. Vai. Vai. Virou. Larga. Entendeu? Isso vai condicionando o cão. Eu treino. Só que isso é... Isso é... Meses, meses, condicionando. Esse não. Esse faz pouco que eu tenho. só que assim, ó. É... São três... Vem, desce. Vem, 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 vem. Vem. Sobe. Vai. Vem, vem. Desce. Vai. Alto. Senta. Fica. Fica. Ah, 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 ah. Aí. Pra trás. Pra trás. Fica. Sobe. Você achou muito, não achou? É. Desce, vem. Vem, vem. Aqui. Senta. Fica. Aí. Fica. Fica. Não, 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 não. Não mandei. O erro do border coller é esse aqui. Não, ele antecipa. Aqui. Aqui. Senta. Fica. Aí. Fica. Sobe, vai, vai, vai. Isso. Vai, vai. Ah, rapaz. Só fugir de casa, você não pode. Vem. Desce. Vai, 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 vai. Desce. Isso. Aí. Aí. Vira. Deita. Isso. Muito bem. Se você treinar e condicionar o cão... Por exemplo. A gente treinou o cachorro dele. Ele tava tendo sérios problemas lá. De não conseguir controlar com outro cão. Sim. Aí ele falou, não, eu pago mal. Você vem aqui, Sérgio, tá... Porque eu não tô... Não sei o que tá acontecendo, cara. Parece que não teve nem treino. Eu falei, ah, não fala isso. Aí, não. Tá bom. Aí eu fui lá. Depois ela... O cachorro que... Ele falou, cara, você vai ver. Você vai passar naquele portão. Deita, fica. Me desce o coração aí. E o cachorro... Uau, uau, uau. Certo? Aí eu falei, agora, tá vendo? Aí fiz, comecei... Fui lá e treinei. Aí ele começou a fazer. Aí eu falei... Se soltar a guia, ela sai do portão. Fiz com a guia, tirei a guia. Aí, fica. Afastei. O cachorro... Pra dentro. Aqui. Portão. Fica. Ele falou, cara... Aí eu falei, aprendeu? Agora vocês têm que treinar. Porque o que acontece? Você pega o cachorro... Olha a hierarquia. Você fica embaixo. E aí, quando você der comando... Peraí. Você obedece teu filho? Você obedecia teu pai? Teu pai te obedecia? Você fala assim... Olha aqui. Você fala, o que que foi, menina? Desculpa, pai. Não é assim? É uma hierarquia. E é estabelecida desde quando nasce. E tem os filhos de hoje... Que tá como cães. O pai tá aqui embaixo... E o filho... Bate. Bate e o pai não faz nada. Entendeu? Então, assim... Existe uma hierarquia. Agora, com essa pequenininha aí... Principalmente aqui, ó... Vai ser outro papo. Por quê? A freia não obedecia ela de jeito... Por quê? A hierarquia, o que que era? Freia... Freia... A mãe é a mãe, menina. Não. Aí ela tem que ser... Não. É o que eu expliquei. Tem gente que fala, mas eu sou mãe. Não. Você é vó. Mãe faz isso aqui, ó. Mãe faz isso. Mãe faz... Isso. Mãe faz isso. Pra pegar... Isso é a mãe. Mãe! 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 Tadinho! Doeu! Não dói. Vai assim... Mãe... Entendeu? Mãe educa. Por exemplo, ela foi entrar ali. Eu... Ei! Ó... Ei! Ó, não quero aqui, ó. Não. Não. Como que a mãe educa? Ela tem que falar... Olha aqui, filho. Não pode passar daqui. Ou é assim... Aí daqui um pouquinho ela vai passar... Ela... E volta. Ó lá. Duas correções. O que aconteceu? Já ficou sem graça. Cadê a princesinha? Cadê a princesa? Aí você fala assim... Ah, mas então ela vai ficar com ódio de você? Ué, cadê? Não. Você tá educando. E o cão entende isso. O cão não é como ser humano. Aí eu vou fazer assim, ó. Aqui, garoto. Ah! Pronto. Aí você fala assim... Nossa! É assim que o cão aprende. E eu mostro. Ó, vive a cores. É, ó. Vive a cores. Olha lá, ó. Filma lá. Olha lá, ó. Foi. Deitou. Igualzinho. Deitou. Não. Só que a criança vai e faz isso de birra. O cão faz isso por quê? Agora eu entendi. Tá bom. Eu fico quietinho. Pronto. E as pessoas não entendem isso. E aí, querem educar, como vou? Filho até... Neto até... Ah, na boca. Ai, que lindo. E aí, fica mais altiva. Sérgio, ela tá... E dentro de casa com ela, protetora. Por quê? Na verdade, a freia era a dona dela. Isso. Não ela a dona da freia. Por quê? Ela ia na mesa do computador. Tô errado? Ela ia deitava embaixo. Ela saía lá. Só que ela não fazia assim, ó. Ela não fazia isso. Ela fazia isso. A diferença disso pra um cão, pra isso, é... Eu protejo. Ela é meu líder. Eu sou protegida. Por que que os cachorros chegam aqui agressivos, às vezes, com outros cães? Em cinco minutos eu tô dentro com todos os cães aqui dentro. Esse veio de doação pra mim, tá? O Cronos, que é um canicorso de nove meses, desse tamanho. O Sérgio não pode nem chegar perto ali. Cheguei. Eu falei, quanto tempo você acha que eu levaria pra entrar com ele? Aqui dentro. No dia que ele chegou. Ele falou, não pode chegar perto de outro cão. Ele falou, ah, um mês. Aí ele olhou pra minha cara e falou, de você eu acho que nem dia. Eu falei, e se eu falar que eu vou entrar agora? Você tá louco. Eu falei, tá bom. Tô louco? Eu te mostro ele. É desse tamanho. Nove meses. Pus ele aqui, ele cheirou. Ele ameaçou, pum, tomou uma correção. Chamei todos os cães e virei ele de bunda. Todos vieram cheirar a bunda dele. Aí eu entrei. Ele não teve uma reação de agressividade. E ficou no meio. Ele ficou, cara, é inacreditável. É a energia que você repassa. Ó, ó. E nessa idade é a melhor idade pra começar a... Lógico, porque se morder, se rosnar alguma coisa... Você já gruda, já vai pro chão... Agora, pega a freia. 35 quilos. 38 quilos a latinha, né? Você vai conhecer ela. Uma chocolate. Uma tora. Vai corrigir. E ela agredir. Cara, ela arranca até o barato na mão. A Tena tem 34 quilos. Você entendeu? Então você imagina. O pai da... O vô dos filhotes, que é o pai da Pantera e da Mesc, pesa 50 quilos. Cabeça... É, o... Nossa, o Baby Shark. Cabeça dele... Ele deve tá aí. Cabeça dele é isso aqui, ó. Mas embora vocês passam nesse, mano... É monstro. É monstro o cachorro. Mas aí, no caso do Carpeiro, vamos com a gente, vai hospedar ela. Você faz recriação com eles? É junto com os cachorros? Não, 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 não. Por exemplo, ela não é agressiva? É, a gente tem recriação com ele. Ela vai ser solta no piquete. Os dois juntos. Entendeu? É. Os dois juntos. Vai ficar os dois juntos no mesmo canil? Os dois juntos no mesmo canil. Ah, não, quero que separe. Tem gente que vem aqui, ah, separa pra mim, sério. Que nem... Eu hospedo seis labradores. E vem o meia foda, que é um chique. Ela chama de meia foda. É. São sete. O que que vai? Ele fala, separa os três machos, os três fêmeas. Pode separar, sério. E assim, só... Ele adora que vem por quê? Volta um chuchu. Que eu adestrei um dos machos e uma fêmea dele. Cara, na hora de comer era um pandemônio. Meu funcionário foi lá embaixo. Foi, mas derrubou a ração. Começou a comer. Falei, volta, 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 volta. Aí eu falei, dá aqui. Falei, dá aqui. Eu fui com o potinho. Falei, segura os potinhos. Na hora que veio, mas eu grudava assim, ó. Começou tudo a afastar. Aí eu comecei a pôr o pote no chão e... Não. Aí. Não. Não. Aí todos ficaram. Aí eu, pode comer. A mulher dele não saiu mais do quintal. Não queria dar ração. Ela falou, não, você se vira. Não aguenta uma... Ele ligou, falou, Sérgio, Gustavo. Sérgio, que lindo, tá indo lá fora. Eu falei, nossa, é o sonho. Manda todos, todos estão sentando. Ela põe os potes no chão, pode comer. Então, um show. Eles ficaram 15 dias aqui. Não, não tem. É horrível. É horrível. Aí você pega um chuchuzinho desse. Tá louco. Até chorou, tá? Só que aí, o que acontece? Aí você tem isso aí. Ah, eu sou inértil. Ah, mas eu tenho que dizer. Tá bom, por 7, 8 meses. Aí quando eu tiver 9, 10 meses, que ela já tá na linha, aí você é paparica. Por quê? Você é paparica. Na hora que você não quer, quer ver? Desse tamanho. Cadê a princesa? Cadê? Vem cá. Vem cá. Vem. Não, não. Cadê a princesa? Cadê a princesa? Cadê? Cadê a princesa? Cadê a princesa? Vem. Cadê ela? Vem. Cadê? Cadê a princesa? Ó. Deu. Senta aí. Aí. Isso. Muito bem. Isso. Muito bem. Dois meses ela tem, né? É. Ai, que bonita. Ai, que bonita. Vem. Vamos. Cadê a princesa? Cadê a princesa? Cadê? É isso. O que acontece? Às vezes os meninos vão dar ração. É uma luta. Deixa às vezes... Eu vou abrir. Plá, plá, plá. Aí eu... Ei. Acabou. Porque você tá educando. E você tá educando da forma que eles entendem. O problema é você educar da forma que eles o entendem. Qual forma? Ah, mamãe fala... Ah, que coisa feia! Que feia! É assim. Não, lá tem que ser eu. Lá ela... Eu sou o filho dela. Só que o que acontece? Começa a ser enérgica com ela. Mais dura. Você vai ver que gostoso que é. Porque aí você fala, fora. Não, assim ela não é desse. Não, é questão de obediência. Eles são bons. Eu falo, ó. Vai nanar. Os dois vai pra fora. Olha o comando que ela deu. Vai nanar. Aí eles vão. Vai nanar. Aí se eu falo, vai pra fora, eles não entendem. Eles entendem o vai nanar. Que aí é pra fora. Fica até confuso. É? É. Aquele ali chegou, mordeu o dono, mordeu o dona. Ontem eu fui pegar, tava um docinho. Fazia meses, faz meses que ele tá aqui, eu não conseguia pegar ele. Não deixava. Falei pro Gui, eu preciso começar a pegar esses cachorros canicorso, que é o Nero. Todo mundo, ai Sérgio, cadê o Nero? Cadê o Nero? Chegou, fui na casa dele, cara. Depois eu quero ver também, não vi. Olha o vídeo no YouTube. Não, o vídeo eu vi. Eu quero. Do Nero. A gente acompanha bastante. Aí você vai ver. Ele era um bi... Ontem eu peguei. Foi ontem, não, né? O Nero foi ontem ou Gui? Não, anteontem. Nero. Canicorso. Não, 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 não. Que eu peguei ele. Foi ontem ou anteontem? Anteontem, né? Anteontem. Peguei ele. Fui na piscina, fiz carinho. Um doce. Ele não deixa chegar ninguém perto. Pergunta pra Suzana. Vai chegar, ela fala. Parece que ele quer... Coloquei esse pedaço. Ele moendo ela. O Nero fica louco. O Nero fica louco. Por quê? É gente estranha. Sim. Entendeu? Então o que acontece? Se você trabalha essa parte do psicológico dele, que é o que eu falo. Aí eu vou começar a trabalhar ele do meu lado. Tá? Vem gente. Ele não pode responder agressivo. Porque ele tá do meu lado. Entendeu? Agora, tá lá sozinho no canil? A cadela tá sozinha em casa? Tá sozinha na casa dele? Pra virar um bicho. Tá com ele? Pode passar a mão. Pode fazer o que você quiser. Não, cara, mas ela quer... Não tem problema. Ele queria matar. Não precisa muito. Suzana. O que aconteceu uma vez? Eu comecei a brincar com ela. Eu falava assim... Atenção, atenção. Mandava pra pegar ela. Ela vai me pegar um dia. Eu vou ter que... Aí um dia eu viajei pra Campos de Jordão. Ela ficou sozinha com ele. Um dia eu vou ter que passar as caras com ele. Foi. Abraçava o tatá. A hora que ela fechou o portão... Ela transformou. Encostou. Cara, ele não tá deixando... Eu falei, Suzana, manda ele que ela boa aqui pra dentro. Aí ela... Máximo. Aí ele ficou olhando pra ela. Aí ela foi e fechou o portão. Eu falei, tá vendo? Ele tá... Só que assim. Do portão pra fora saiu. Às vezes eu... Põe o capacete. Monto na moto. É lógico, é normal. Mas se eu voltar, eu entro normal. Mas ele fica louco.